O que é que nós temos de fazer? É uma, dá-lhe mais. Não há nada, nada a fazer, amigos. Enquanto isso, nós temos de subir do ranking, ao menos isso tem funcionado, amigos. Temos ali Dean Ambrose, Seth Rons, Kevin Owens na pool para o título de United States e que lutadores de peso nós temos pela frente. Amigos, e agora, um à parte, quem viu o Royal Rumble? Meu Deus, que Royal Rumble maluco! Uns gostaram, outros não gostaram, eu sei. Mas, digam lá que o fim não foi imprevisível. Não era o que toda a gente espetava, toda a gente dizia, é o Goldberg, é o Undertaker. Ninguém dizia que era o Randy Orton que ia ganhar o Royal Rumble. No máximo, nos máximos, diziam que era o Roman Reigns. A partir do momento que ele entrou na 30ª posição, pudeu... Pelo menos a mim também fiquei com essa impressão, que era ele que se calhar que ia ganhar. Mas isto está a ser muito feito assim para o Roman Reigns. Ele entrar em alguma posição, apesar de já ter tido um combate, é um pouco facilitar. E depois, Zumba, surprise, motherfucker! Randy Orton ganha o Royal Rumble, está na Wrestlemania. Eu sei, amigos, deixem aí nos comentários o que é que vocês acham, o que é que vocês curtiram, o que é que vocês não curtiram. Então, hashtag RoyalRumble2017, para aqueles que viram o Royal Rumble, escrevam aí nos comentários a ver se foi muita ou pouca gente. Amigos, vamos lá embora então para o nosso combate epic goal, aqui com a nossa Alexa Bliss, como morangos. Oh, God, John Cena, Tyson Kid, logo a abrir assim... John Cena para ganhar, Big Show, Jack Swagger, Big Show, Westlater, Neville, Neville Kid, se tornou o Crossaway Champion de Mad Effect, que era peito de chit no Royal Rumble também. Stardust, Dean, Ambrose, Dean, Alberto Del Rio, Baron, Corbin, Corbin, não, Alberto Del Rio, que ia estar mais forte. Randy Orton marca em reposta em Randy Orton, ele ganha. Vamos para o nosso combate. O Bárbaro contra a IG Styles, amigos, ainda depois temos Seth Rollins contra a Finn Baller, para ver o What's Up. Vamos embora. O Bárbaro contra a IG Styles, amigos, ainda depois temos Seth Rollins contra a IG Styles, The Barbaro contra a IG Styles. Amigos, é a AG Styles que perdeu o seu título contra a John Cena, a John Cena está de volta e neste momento é o campeão da WWE. Muitas vezes em nosso negócio, a pessoa que escolhe ser ultimamente resolvido, que os superstars entram o círculo quadrado e vão um em um campeão de campeão antiga. Bárbaro aqui com este garçã, o fenomenal! De maneira bastante agressiva, oh Deus! Para mais e mais e mais! Conte-nos sobre o AJ Styles. Ele é bom, mas eu realmente gosto de suas chances aqui de voltar. Ele é muito mais forte e lembre-se de vê-lo em semanas recentes. Sim, o WWE é o ultimo campeão de campeão de campeão de campeão. É um jogo de kill ou seja de kill. Metaphoricamente, claro. Oh oh! Pode não ser bom! Oh my god! O que é que o Bárbaro vai fazer amigos? Prestem atenção! Oh! Oh damn shit! Isto deve aleijar! Um movimento que o Tony Henry ainda não tinha feito. Com o Bárbaro dos poucos, eu acho que já usei a panóplia. Panóplia de movimentos usados por este Bárbaro. Eu diria que ele está começando a sentir a pressão um pouco. Ah, claro que ele não parece ótimo agora, mas eu estava surpreso. Oh! Aqui Agee está agora a safar-se! Mas Bárbaro não está para brincadeiras! Ponte a pé na boca! Oh! Era Spin Barbaro mas Agee está a safar-se! E agora a coisa pode complicar! Oh! Este é um movimento que ninguém estava esperando! Eu certamente não esperava ver este tipo de danos! Ele certamente mostrou-se a falta de dinheiro para o seu repertoire! isso é legal, eu gosto de novo de repente aparecem dois novos vocês tem que mudar, eu sei muito vocês já tem dito, Silvio, muda-me o finisher, o signature eu não vou mudar as duas signatures eu acho que não vou mudar agora o finisher sim quer ver se se mude ai, só lhe dou amigos, não se esqueçam de deixar likezão, é muito importante, muitos de vocês tem visto os vídeos de WWE mas eu não tenho deixado apoio amigos, vocês veem porque é que vos custa a vocês só deixar um likezão para vocês ficar contentes, há muitos vídeos que nem têm chegado sequer aos 700 likes come on amigos, vá lá, por favor se vocês ganharam o hábito de deixar logo likezão antes de começar a cegada, se calhar depois vocês não se esquecem e depois se vocês saem depois do vídeo à pressa e se esquecem-se e se calhar até têm vontade de deixar like, ora se vocês estão a ver o vídeo e se acham que o Silvio não merece um like é só vocês não deixarem para mim está tranquilo mas eu penso que muitos de vocês não deixam não é porque não querem deixar é mesmo porque se esquecem então se vocês vão não vos lembrar de vez em quando ao quase todos os vídeos os likes iriam ser muito menos agora que ia dominar a situação mas agistados a ser farsa e souflex agistado em topino vai começar a forçar a segunda já temos um combate de 3 estrelas e meia olha 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 estás maluco ok? estás maluco? estás a virar para a Alexa Bliss queres levar um um enxerto da porrada? ok? anda lá levanta-te senhor levanta-se levanta-se que eu tenho aqui uma guisinha para assistir Spear um adversário o agistado se afuou-se amigos fez-me um doido de tt oh god rope break que sorte ah damn shit anda calma anda com essa sussão na boca toma queres brincar queres brincar tu Alexa tens alguma coisa para ele? Vê lá se tens Alexa não se pode intermeter Era giro Poulo do outro lado Já uma vez consegui Mas não sei como é que fiz Poulo no meio do público A ação como esta Deve ser synonymous Com o Smackdown Há anos Então Alexa não levante senhora Ah o que é que foi A gente está sempre contra mim Eu não fiz nada A gente se vai agarrar Eu estava só aqui parado Olha Olha Oh meu Deus O AJ Styles não gostou Que Alexa Bliss o levantasse E foi ameaçada de borrada Só que esqueceu Que tinha um árbitro dentro do ring Apesar de não ter muita vontade nisso Estava a fazer a contagem Oh meu Deus F*** que estúpido Faz uma vitória para o bárbaro Vai com o countdown Olha para isto Oh meu Deus Olha ali AJ Styles bastante abananado Vai ameaçar porrada Alexa Bliss Isso não lhe fica bem Não lhe fica nada Nada bem E o árbitro a contar Está feitinho Mais uma vitória para o bárbaro 4 estrelas de combate Bastante porreiro E AJ Styles Tem que aguentar-se Não é amigos Não há outra coisa A fazer Quem ganha amigos Seth Rollins Ou Finn Balder Eu aposto no Seth Ele ganha Pois é Quem é que a surtou aí Tuesday, Wednesday, Thursday Alright Main Event E veio outra vez O f*** do Baron Blade What you want Man Amigos temos ali Uma porrada de V6 Temos que ver o que é que fazemos O que é que não fazemos Amigos há uma cena Ai ai meus t-shirts Estão a vender para caralho Mas não dá para mudar A cena das t-shirts Põe não Vocês digam aí nos comentários Se vocês souberem Já ouvi melhor Descomentaram sobre isso Mas eu nunca fiquei Ou posso não ter visto Desculpem-me Aquilo se não vê Porque eu acho que dá para editar As t-shirts Fazer as t-shirts Mais chamativas Pelo menos do que O Lino Talvez ir numa situação Ou então Pode ser só ilusão minha Mas elas estão a vender E de que maneira amigos Estão a render 8000 VCs Todas as semanas Aqui ao nosso bárbaro E nós já estamos com Muitos muitos VCs Muito por culpa disso Vamos lá Terminar então o combate Espero que vocês tenham gostado Amigos deixem um likezão Amanhã voltaremos em força Ao meio-dia No canal do Ciso Mais um episódio da Baudoli Te espera Por isso já sabes Não tens muito a fazer Amigos atenção Aqueles que ainda não têm O sininho no telemóvel Ciso vai reforçar esta ideia Nos próximos vídeos Eu logo nunca falei muito disto Mas é verdade Se vocês tiverem a notificação Vocês mais dificilmente Se esquecerão de um vídeo Se querem mesmo Ou se não querem ter Uma notificação A tocar-vos todos os dias Aí lá está o chat No Ciso a lançar vídeos Não, não é para o malta Que quer por favor É para aqueles mesmo Que querem E não querem perder nenhum vídeo Ok amigos É para vocês Que eu sou o que estava a falar Vá Likezão Partilhem com os vossos amigos Sabem que isso aí Vocês não têm graça nenhuma Até à próxima Fui FIFE Logo à tarde Não percam FIFE 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 FIFE